Fala, caveiras! Aqui é o professor Thomas Ross. Neste vídeo, respondendo mais uma dúvida dos nossos alunos aqui. Professor Thomas Ross, policial civil pode acumular cargos? Este é o Projeto Rumo a Cadepol. Vou pedir desde já para você deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para receber informações sobre vídeos novos aqui do nosso projeto. E entrando com a minha faca nesse tema, porque esta é uma pergunta muito comum. Muitas pessoas que às vezes vão ingressar nas polícias, que querem ingressar, têm vontade, a pessoa tem uma outra profissão. Hoje é rara a pessoa que entra como policial, que estava, por exemplo, ali na faculdade ou ainda não tem escolhido uma profissão, ela ter a polícia como a sua primeira profissão. Isso acontece. Isso acontecia antigamente, de pessoas que já tinham essa vocação. Hoje também existe uma nova geração de concurseiros de carreiras policiais que eles já se preparam desde o ensino médio, já com essa visão de querer ser policial. O cara vai querer fazer uma faculdade que tenha disciplinas afetas ali, a carreira policial ali, que sejam análogas. Então, hoje temos essa figura sim, mas normalmente, quando eu vejo novos policiais que acabaram de ingressar nos últimos concursos da Polícia Civil dos últimos anos, eu tenho, assim, visto que muitos vêm do mercado de trabalho e muitos vêm de boas profissões também. O que eu não conheci já de caras que eram dentistas, que trabalhavam na área da saúde também, como enfermeiros, e teve outros também que eram professores da rede pública, veterinário, tem vários profissionais que já estavam atuando, estavam bem financeiramente, ingressam na polícia e aí fica aquela dúvida, pô, será que eu vou conseguir continuar exercendo aquela minha função, que às vezes me dá uma boa base financeira, me dá uma estrutura, e agora eu vou ser policial, vou ter que me virar só com o salário da polícia. E aí, professor Thomas, pode acumular cargo, pode ter outro trabalho também? Respondendo essas duas dúvidas. Primeiramente, na questão de cargo, por exemplo, o cara é professor da rede pública, professor, e ele passa como policial. Ele pode conseguir acumular esses dois cargos? Então, vai depender muito da carreira a qual ele escolher. Na Polícia Civil do Estado de São Paulo, nós temos muitas carreiras que são de nível médio. E o que isso implica em questões legais e jurídicas? A carreira de nível médico, por mais que às vezes ela detenha no seu nome a palavra técnico, pela lei ela ainda não é vista, não é entendido como técnico, porque pela lei técnico teria que ser uma carreira de nível superior. E ainda assim, a carreira que exige nível superior, que tenha esse entendimento de que é uma carreira técnica, nesse caso pode sim existir o acúmulo com o cargo de professor e tem as questões também dos profissionais de saúde. Isso tem na Constituição Federal e para a polícia se aplica da mesma forma. Ou seja, se o cara optar por uma carreira de nível médio, legalmente ele não poderia ter esse acúmulo do cargo de professor. Nossa, professor Thomas, agora eu fiquei chateado, porque eu tenho nível superior, mas eu passei para agente policial, que é nível médio, e eu ainda gostaria de exercer as minhas funções aí na escola, dá tempo, é compatível com a minha nova carreira policial, dá tempo de eu dar aula também e eu não posso. Então, veja lá, isso acontece na prática, muita gente faz isso aí sim. E essas pessoas, elas acabam o quê? No final da carreira, quando a pessoa tem que começar a se preocupar com a aposentadoria, que não é o nosso caso aqui, nem o seu, que ainda está pensando em ingressar, mas eu já estou indo lá na frente. Aí a pessoa sim, muitas vezes tem que entrar aí na justiça e tudo mais, para ela conseguir ter esse acúmulo de forma legal. Então existe entendimento jurídico de que é possível. também muita gente faz isso e essa pessoa talvez não tenha problemas, mas ela vai ter que ir pela justiça. Já a pessoa que tem, ingressou, investiu em uma carreira de nível superior, ela já não vai ter mais esse problema, porque a lei já está ali dizendo que tem o entendimento de que a carreira de nível superior é nível técnico. Então, legalmente, desde que haja horário, desde que seja possível, é claro, tem que ter a anuência também aí da chefia, da polícia, a pessoa poder acumular o cargo de professor aí, digamos, num concurso público mesmo, professor de rede pública. Então isso pode, no caso de um policial. Nesse cenário que eu coloquei para você, não há nada que impeça. Isso poderia sim. Agora, na questão que eu posso dizer de, por exemplo, professor de uma rede privada, ou professor de cursinho mesmo, que nem o professor Thomas aqui, que é policial, e está aqui na nova concurso também, grava aulas e tudo mais, isso pode? Então pode, porque a lei orgânica da polícia civil, ela permite essa atividade relacionada ao ensino, à educação e à cultura. Então nem sempre toda atividade que é relativa a isso, ela tem que estar atrelada a uma formalidade de uma questão de uma rede pública, o cara ser professor de uma escola pública ou particular. O cara, por exemplo, pode ser um professor de música, ou de fotografia, ou de qualquer outra área. O cara pode dar aula num curso técnico de mecânica, por exemplo, e ainda assim ele está dentro dessa questão de educação, de formação. Então isso é possível para o policial ter esse acúmulo, mesmo numa empresa privada, que aí no caso não seria acúmulo, mas ele estaria exercendo uma função complementar, isso é muito comum. Quem não faz faculdade de direito sabe do que eu estou falando. Quantos e quantos policiais, delegados, às vezes, na maioria, são professores também em faculdades particulares de direito. Isso é muito comum. Então é uma forma que o policial tem de melhorar um pouco a sua renda dentro de um aspecto legal. Agora, se eu for falar de outros tipos de emprego, principalmente relativos à segurança, daí já começa a ficar um terreno mais perigoso para o cara. O policial, ele acumular um outro emprego numa empresa de segurança privada, já que ele é policial, vou fazer segurança privada também. Ou fazer os famosos bicos. Nesse caso, muitos fazem mesmo, mas eles pagam assim para ver, porque se acontecer algum problema, alguma coisa, muitas vezes, eles podem até perder alguns direitos como funcionários públicos, pois estarem agindo de uma forma que não tem lei que os resguarde, que o tutelha a fazer isso. Muitas vezes, nesses casos, quando o cara é policial e ele também é empresário ou exerce um outro tipo de atividade, e isso chega a conhecimento da corrigedoria, que fiscaliza a vida do policial, ele será chamado à corrigedoria para que ele faça uma opção. Normalmente, a corrigedoria tem esse lado um pouco tranquilo. No início desse caso, quando ela for tratar inicialmente, ela vai tratar dessa forma. Olha, você está acumulando cargo, você está em um emprego que não pode. E aí, você vai exonerar da polícia e vai assumir outro emprego ou você quer continuar na polícia? Se você quer continuar na polícia, então, você tem que se desligar desse emprego. Ou, no caso, se o cara presta um outro concurso, mete esse louco aí, presta um outro concurso que nem pode, e foi descoberto nesse caso, então, aí, ele vai ser chamado à corrigedoria. Ah, é isso mesmo, Toma? Você não está falando bobagem? Não, porque já aconteceu comigo. Já houve uma confusão, porque eu era funcionário público, de uma empresa pública, e quando eu acessei a polícia, eu peguei um comprovante nessa empresa que eu não estava mais lá, tudo para ter esse resguardo. E, ainda assim, durante o meu estágio probatório, eu fui chamado lá, porque, de alguma forma, não sei se esse documento foi extraviado, e eles estavam com essa dúvida, se eu ainda estava exercendo alguma atividade na empresa pública, e, junto com a polícia, eles me chamaram lá para falar, olha, se você ainda está aqui, você tem que escolher o que você vai fazer. E, aí, eu levei novamente o papel, eles, ah, tudo bem, então, arquivaram lá no prontuário, e vida que segue. Então, é mais ou menos dessa forma que funcionam os trâneos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se ainda tem alguma dúvida relativa a esse assunto, deixe aqui nos comentários, que eu, justamente, com a equipe técnica da Nova, responderemos para você. Até o próximo vídeo. Namastê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho